Então como eu falei pra vocês, já arrasta aí pra cima, vou pôr de novo, arrasta pra cima, se inscreve no canal, sábado agora tem o cover com o Felipe Araújo da música Espaçosa Demais, tô muito feliz e tô muito feliz já com o resultado do canal, tá dando muita visualização, muito, muito obrigado. Eu tenho que agradecer muito vocês por tá acreditando junto comigo, sabe, entrei numa nova fase da minha carreira, eu sempre fui apaixonado por música e quero seguir isso, e eu tô tão feliz que vocês tão indo nessa comigo, obrigado mesmo. E passando pra avisar também que tão perguntando bastante do canal Irmãos Rocha, os vídeos voltam na segunda-feira, três vídeos por semana, então ó, segunda, a gente planejou segunda, quarta e sábado, então fica ligadinho, semana que vem tá voltando, tá bom? Tá bom, bebê? Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Ai, bebê, pega esse trânsito, haja trânsito, hein, meu Deus do céu. Tá rolando um leilão aqui e eu fico muito feliz vendo que a Jiquiti e toda a galera que tá aqui em prol de poder ajudar as pessoas, e eu fico muito feliz até pelo convite de estar aqui. E já onde ficou a minha vida, a semana da minha paz já é esquecida. Meu irmão gêmeo, Olha lá que não tá sua fé, porque esse menino é empreendedor, e aí ele tá rolando aqui, ó, se liga, rola o áudio que ele fez aqui. Então já colou todo mundo pra cá, aqui, a nossa... Vou chegar aqui triste pra caralho, chateado com a vida. Dia das crianças eu não ganhei um presente ainda, olha aqui, olha a cola, mano, bicho louco. Até coloquei a musa, né, pra pensar mais no dia. Seguinte, amanhã sai meu cover com o Felipe Araújo, às 11 horas da manhã lá no meu canal, então já corre todo mundo pra lá, já se inscreve, e fica aguardando, bicho, porque, ó, tá bala, véi. Espaçosa demais, espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Bom dia com essa notícia maravilhosa, véi, acordei já feliz demais, pô, eu sonhava em cantar, agora, já logo de cara fazer um cover com o Felipe Araújo, eu vou falar pra você, é demais. Então arrasta pra cima, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, véi. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.